Fala galera, beleza? Seguinte, a fim de gastar 500 moedas em futebol, como assim? É, pacote souvenir, ou melhor, pacote com lembranças do PES 2020. Filho, vem comigo porque hoje é de resgatar esse pacotinho. Avatar com foto ali do Messi Icon Moments, Messi bola preta, uniforme mais lindo do iFootball, ou melhor, da época do PES, é filhão, uniforme Icon Moments. Vem comigo porque hoje é de resgatar esse pacote. Vem comigo. Antes de tudo, não esquece, assistiu o vídeo? Gostou? Deixa aquele like brabo, beleza? Então é isso, vamos fechar aqui, vamos aqui em loja. E aqui, logo de cara, temos um pacote com lembranças do PES 2020, filho. Então, vem aqui, vamos em conteúdo e o que vamos receber? O mais importante, um uniforme Icon Moments. Além disso, temos aqui avatar e preparador, beleza? Então, a gente já está decidindo gastar? Então, vamos lá. Vamos receber aqui, 5... Oh, gastar 500 moedas em futebol, filhão. Então, é isso, vamos lá. Opa, esperamos que continue curtindo em futebol 2024. Belezinha, já recebi. No caso, o que a gente vai fazer? Primeiro vamos aqui em extra, vamos aqui em informações do usuário. Primeiro vamos mudar esse avatar. Como é que a gente muda ele? Opa, achei. Agora, vamos caçar aqui o Messi Icon Moments. Na verdade, não é nem colocar o Messi Icon Moments. A gente vai continuar com o Samuel Eto'o. A gente só vai colocar ali uma bola preta. No caso, Icon Moments ou bola preta? Cara, a gente vai com o Icon Moments, filho. É isso. Coloquei ali, vamos apertar em pronto. Agora tá ali Samuel Eto'o com o escudo Icon Moments. Quer dizer, com o logo Icon Moments. Então, vamos voltar. Agora vamos ver o uniforme. Vamos aqui em meu time. Vamos aqui em uniformes. Agora eu já tenho 14, cara. E o mais importante deles. Ha! Icon Moments. Todo rosinho, filho. Nossa, lindão. É isso. Vamos pro game. Vamos jogar com esse uniforme. Plano de jogo. A gente vai usar essa equipe em contra-ataque. Vamos jogar aí uma partidinha só pra gente mostrar o uniforme. Então, vamos lá. Temos aqui adversário na área. Olímpia. Belezinha. Nessa partida a gente vai usar essa formação com esses jogadores. Beleza? É isso. O time do meu adversário tá aqui. Nossa, joga levinha, enfim. Que isso, cara. Ele vai jogar de branco e eu vou jogar de rosa. Vermelho. Mano, não é melhor jogar de amarelo, né? É isso. Bora, vamos pra cima. Temos aqui. Samo, é o Eto'o. Doe pra fazer aqui um golzinho. Ó, fica ligado que o moleque vai fazer isso, mano. Colocar a bola alta na hora da saída de bola. Se a gente fizer um gol aqui, já fica preparado nessa jogadinha dele. Beleza. Tá aqui, ó. Tirou? Não acredito. Rapaz. Belezinha? Vamos lá. Vamos nessa, ó. Dias. Show. Passa no passe, hein? Vai. Lá. Aquele passe. Delícia não aconteceu. R10. Bora. Ha! Bola minha. Vai. Aqui, ó. Uh, delícia. Aqui, ó. Vai. Que isso, menino. Que passe torto, hein, filho. Que passe torto, hein, filho. Beleza. Bora. Beleza. Eto'ozinho aqui, ó. Em cima do cara. Eto'o de novo. Vai brincando que tu vai perder sua bola, mano. Vai brincando que tu vai perder sua bola. Ou não, né? Beleza. Golitovski. Vamos pra cima, Golitovski. O cara fez bem, mano. Ó. Chamou a marcação. E o jogador tá aqui, ó. Subiu muito. É, mas ele também pode perder aqui, ó. Beleza. Todos os dias. Isso é, se ha posicionado muito bem. Fui, ó. Vai. É. Poxa. Tá aqui, ó. Lá. Tirou. Mano, presta atenção que a gente vai terminar perto desse cara com um time horroroso. Beleza. Uh, delícia. É isso. Bora. Só falta a gente fazer. Bora. Comemora. Humenig. Ah, que delícia, filho. Mano, cara, esse uniforme é lindo demais, filho. Não tem como não, mano. Na moral. É, a Telesteg não teve pra ti, não, filho. Não teve pra ti. Comemoração de novo e mais comemoração. É isso. Tá a belinha funcionando, finalmente. É isso, ó. Delícia. Vamos, ó. Meu adversário vai sair da partida, é? Vai sair da partida? Por enquanto, a gente tá vendo aqui todos os movimentos de um time Icon Moments. Quer dizer, de uniforme, lindão, filho. Que isso, cara. Bravo demais. Meu amigo. Que isso, cara. Beleza? Vai. Isso, garoto. Outro, R10. Quero ver se tu com moração também, filho. Vai. Vamos. R10. 2x0. Lindão. Vamos, filho. Bora. R10 vai ser o melhor em campo. Com certeza. Olha isso. Camisa 80 ali, filho. Aceleração. Não teve pra ninguém. Biquinho debaixo do goleiro. F pra ele. Negócio com o Ruminic também deu uma assistência, né? Quem que vai ser o melhor? Ruminic? O R10. É, meu adversário saiu da partida. A gente não vai ter essa confirmação de quem vai ser o melhor em campo. Depois dessa, eu só falo uma coisa. Uniforme lindo. Mano, clean, do jeito que eu gosto, sem muitos detalhes. E é isso. Depois dessa, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê logo, logo no próximo vídeo. Valeu. Tamo junto. Fui.